O livro mais antigo da bíblia é o livro de Enoque Eu falei tanto no livro de Enoque, né? É o livro de Jó Mas pastor, o livro mais antigo da bíblia não é o livro de Gênesis, não, não O livro de Jó é bem mais antigo do que Gênesis Inclusive, tem aí uma grande desconfiança Que o livro de Jó tenha sido um livro pré-deluviano Por quê? Por causa da escrita dele, muito antiga E além, que é como se fosse cordel, né? Centúrias, como se fosse uma rima Por isso que o livro de Jó está entre os livros poéticos Todo mundo pensa que o livro de Jó está entre os livros históricos Não é, está entre os livros poéticos Porque a linguagem dele é poética E o livro mais, o que entrou por último na bíblia É o livro de Hebreus No Novo Testamento, Hebreus E no Velho Testamento, Eclesiastes Foram os últimos livros a serem colocados na bíblia O de Hebreus e o livro de Eclesiastes A bíblia tem 66 livros Bíblia católica, evangélica A católica tem 72 E a católica tem livros incríveis Como o de São Tobias Macabeus 1 e 2 Que conta a história dos macabeus Que história é essa, pastor? A história dos macabeus é a história do chamado período do silêncio Período do silêncio, sim Onde Deus se calou E os macabeus dominaram Derrubaram o domínio egípcio Que havia sobre Jerusalém E implantaram o novo domínio E depois foram derrotados pelos romanos Macabeus 1 e 2 Os macabeus eram uma espécie de Judas Patriotas E lutavam e morriam pela pátria judaica Interessante, são curiosidades da bíblia Muito interessante Outra curiosidade que quase todo mundo não sabe É Lucas O apóstolo Lucas nunca viveu com Jesus Lucas viveu muitos anos depois de Jesus O que ele viu e aprendeu foi com outros Lucas não era um dos 12 discípulos de Jesus Olha, não é interessante isso aí? Interessante, é São as curiosidades bíblicas Uma das maiores curiosidades bíblicas também é A Arca da Aliança A Arca da Aliança Todo mundo diz que se pegar nela morre Aquele cara que pegou na Arca da Aliança Para tentar defender a Arca da Aliança E acabou levando um choque muito grande E morreu Coitado Então com isso As pessoas dizem que a Arca da Aliança Não poderia ser tocado por homem nenhum Pois bem O gigante Golias Matou os sacerdotes de lado da Arca da Aliança Colocou a Arca da Aliança nas suas costas E levou e colocou na sala dos seus deuses Aí onde está a grande curiosidade Se o cara querendo defender a Arca da Aliança Para que a Arca da Aliança não caia no chão Morreu E Golias que matou os quatro sacerdotes Que levavam a Arca da Aliança Decapitando-os com sua enorme espada Pegou a Arca da Aliança e colocou nas costas E saiu Eu não sei porque todo gigante tem que dizer isso Descobriram gigantes enormes Ainda em estado de conservação muito bom Gigantes de 3, 5 metros de altura Homens bonitos Isso de 2, 3 mil anos No contrário Veja aí na internet Em bom estado de conservação Pois bem São curiosidades da Bíblia Por que aquele cara que foi defender a Arca da Aliança Morreu fulminado E o gigante Golias que matou os sacerdotes Não morreu A Arca da Aliança foi encontrada por João Weiter Ron Weiter R-O-N Ron Weiter Ele era um homem Um arqueólogo E ele morreu aos 90 e tantos anos de câncer Mas ele antes de morrer Ele disse que houve uma dica Ninguém sabe se foi um anjo ou alguma coisa E ele achou a Arca da Aliança Dentro de uma caverna escondida Embaixo onde as mulheres morriam apedrejadas Que ele também Coagitou que o lugar do Gógota Que hoje nós vemos Quando vamos em Israel Não é o lugar Onde Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado Onde atualmente se acredita Que as mulheres morriam na pedra Tudo fora da cidade E ele descobriu Porque ele achou lá buracos de cruzes Que eram buracos feitos Cavava buraco Botava pedra Para que não precisasse cavar Na hora que trouxesse o cara Só era botar a cruz E enganchava naquele buraco Debaixo de um dos buracos Existia um rachou Rachou a pedra E debaixo desse rachão de pedra Lá embaixo Tinha a Arca da Aliança Onde eles esconderam Através de uma caverna E a Bíblia fala em Jeremias Que quem escondeu a Arca da Aliança Foi Jeremias Essa conversa Que a Arca da Aliança está no céu É uma conversa Uma doutrina Adventista Não porque se é Adventista Porque os Adventistas Acreditam na mortalidade da alma Eu também acredito E eu respeito muito A senhora L.G. White Eu li muitos escritos dela Mas A Arca da Aliança Ela não está no céu Ela foi vista no céu Mas ninguém sabe Se é aquela Arca da Aliança Diz Não Ali é uma Arca da Aliança Que pode ser qualquer outra Arca Ou a mesma Que daqui Será levada para lá No futuro Lembre-se que Apocalipse É um sonho Apocalipse É uma Revelation Revelation Não é? E aí Segundo Run Waiter Você coloca aí no computador Run R-O-N W Waiter Como é que escreveu? Waiter, senhor? Ô Chiquinho Vem cá Chiquinho Sabe a sua letra Run Run Waiter Run Waiter Sabe a sua letra não, Chiquinho? Eu sei assim Bola B Olha lá B Bola 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 Casa Se é Casa Drone Waiter Se você colocar arqueólogo Run Waiter Pelo fato dele ser adventista As pessoas tentam Desclassificar ele Não tem não Isso não Ele encontrou as rodas De faraó No meio do mar vermelho Ele foi ele que encontrou Sabia não, Chiquinho? Encontrou aquelas rodas Que soltou do carro de faraó Ainda estão lá Muitas delas estão lá Meio lá no meio do marzão E também A arca da aliança Como é que Run Waiter Encontrou A arca da aliança Eu tenho que falar Em inglês Alemão Para ser chique Encontrou A arca da aliança Encontrou Numa caverna Ele inclusive É o seguinte Ele veio Ele vinha para o Brasil Para os Estados Unidos E quando ele vinha Parou um cara Diante dele Aí disse Oi, tudo bem? Ele disse Eu sou arqueólogo Como é que vai? Tudo bem, bichinho? Como é que vai tudo? Tudo bem? Aí o cara disse Por que você que é arqueólogo Não procura a arca da aliança Aí ele falou Não Há tanta gente Já procurou a arca da aliança E não encontrou Aí ele falou E você Porque você não procura também Porque não procura ali Aí mostrou um lugar lá Que só tinha lixo Então ele ficou com aquilo na cabeça Ele voltou para os Estados Unidos Voltou novamente para Israel Foi lá olhar o lugar E resolveu explorar Que era uma barreira De pedra Cheia de lixo Então ele falou Com os dois domínios De Israel Que é Os judeus e os islâmicos Permitiram A sua análise Então ele mandou Remover o lixo Remover o mato E chegou na pedra maciça Era uma pedra maciça Então os caras disseram Ah, isso aqui é uma pedra maciça Que não tem condição Da gente perfurar isso aqui não É um trabalho maciço Isso aqui É um trabalho muito pesado Então Ron Waiter Viu uma dica Que ninguém via Uma abelha Que entrava Pelo buraquinho de pedra E saia A abelha entrava Pelo buraquinho de pedra E saia Então ele deduziu Essa pedra não é maciça Porque se uma abelha Entra e sai Entra e sai Então tem um buraco Lá dentro Grande E ele mostrou Os caras É mesmo Oi Tchum Oi Então resolveram Arrombar o lugar É um nome feio Resolveram Cavar o lugar Com dinamite E era pedra maciça E não teve nada Então eles conseguiram Cavar apenas um buraco De um metro de altura Por um metro de largura E começaram a cavar Cavar Recavar Cavar 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 Formou-se um túnel De um metro Lá no final O cara Oi Oi Achei buraco Então John Waiter Que era um homem muito grande Um metro de noventa e cinco Era dois metros Grandão Não pôde entrar naquele buraco Então ele mandou Um islâmico lá Foi israelense Entrar Que era baixinho Pequenininho O cara entrou E desapareceu E ele ficou Oi Oi Como é que vai tu bichinho Ei Dá sinal de vida Oi Oi Aqui é inglês misturado Com Com nordestinês É E de repente o cara Ou deu uma de doido Dá uma de doido Aqui no nordeste É se fingir que é maluco Pra fugir né Ou Ele ficou doido mesmo Então o cara saiu Ai meu Deus Vá Maria Queridos padres Ai Jesus Cristo Que ele era do nordeste Ai meu Deus Sangue de Cristo Tem poder Ai Saiu correndo Que eu acho Que eu não sou besta Esse cara deu uma de doido Pra levar alguma coisa Eu acho Que ele levou Nada mais Nada menos Que o santo grau Né Nada mais Nada menos Que o santo grau Que era Aquele caneco né Ou Alguma peça Relíquia Então ninguém entendeu O cara saiu gritando E foi embora Então ele mandou Arrombar mais Abrir mais o buraco E ele entrou E quando ele entrou Tinha a arca da aliança É a arca da aliança Notamos que Na fala de Ron Waiter E ele fala Emocionado Chorando Ele omitiu muitas coisas Por causa do estado de Israel Mas ele achou lá Um líquido Né Em cima da arca Peguendo Que ele pensava Que era uma coisa De mel de abelha Alguma coisa Mas não era Ele levou pro laboratório Pra botar naquele aparelho Que fica tremendo Né Brrr 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 E Chamou as autoridades Israelense Israel veio Abriu o resto da caverna Era uma caverna E confiscou a arca A arca A arca está confiscada Em Israel Para alguns Se tratava Apenas de mais uma Cópia Da arca da aliança Mas Israel pegou Essa cópia Com tanta força E guardou Até hoje Ninguém falou nada A única coisa que fizeram Foi Acabar de abrir A caverna E colocar uma placa Lá de João Eita Colocaram a placa Lá que ele encontrou Tal, tal, tal Só Só isso E João Continuou seus estudos Descobriu que ali Era o lugar Onde crucificavam as pessoas E não o lugar Onde as mulheres Eram mortas Ou as duas coisas Né E quando ele foi No laboratório Israelense também Para saber Que líquido Era aquele Que estava em cima Da arca Todo o laboratório E parou Quando ele entrou E o cara chegou Para ele e disse Oh, sou o Ron Eiter Sim, sou eu Ron Eitinho Lá dos Estados Unidos Sim De onde o senhor Conseguiu esse sangue? Quem é o dono Desse sangue? Esse sangue Só tem 24 Como nós somos Não tem 23 Tem 24 O ser humano normal Tem 46 Ele só tem 24 23 de uma mulher E um de um homem Desconhecido De um DNA masculino Desconhecido Quem é Essa pessoa E por que esse sangue Não apodrece? Por que esse sangue Não coalha? Por que esse sangue Ainda parece estar vivo? E ele foi Cercado Por pessoas Tudo perguntando É É É Aí Ron Eiter Que eu Olhei nos olhos dele Tá lá no vídeo É Chorou E eu sei que aquele homem Não é falso Aquele homem Não é mentiroso Aquele homem Além de ser um bom arqueólogo Ele é um servo de Deus Aí ele olhou Para os judeus E disse Esse é o sangue Do Messias Que vocês mataram E rejeitaram É É E eles falaram Oh Oh E ele trouxe Para os Estados Unidos É A A A O papel, né Do laboratório Explicando Que lá tinha um sangue De 24 cromossomos 23 de uma mulher E um desconhecido BBB 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 E o sangue Foi confiscado Era tudo o que Hitler Queria pegar esse sangue Imagina se Hitler Pegasse esse sangue Eu acho que ele até Os nazistas novos Devem estar atrás, né Inseminasse numa galegona Daquela Olha só É Era isso que eles queriam Por isso que eles viviam Atrás do Santo Graal E esse Cara Esse soldado Que entrou e saiu Gritando doido Eu acho que ele não Estava doido não Viu, bichinho Eu não sou abestalhado Não, viu Eu acho que ele pegou Alguma coisa assim De valor Botou no bolso E fez Ai, eu tô doido Ai, ai Tô doido, tô doido Vem, Chiquinho O cara vai ficar doido Assim de repente, né Oxe Eu não sei não Assim Ficou o miolo da bola No instantinho Eu não sei não Então eu acho Que ele pegou o Santo Graal Botou no bolso Que era o O caneco Que todo mundo vivia atrás Desde a era medieval Os templários Entendeu E eu acho que um dos discípulos Sabia da existência Da Arca da Aliança Que Ron Waiter leu Na palavra Que diz Quem manda no céu É isso, aquilo Aquilo, aquilo, outro Quem manda na terra É o sangue Mostra o sangue Como prova Sangue vivo E esse sangue De Jesus Não coalhou Aquele sangue Que Jesus derramou Na cruz do cavalo Não coalhou Não Continua viva As células Continua viva Incrível Né E onde será Que está esse sangue Hoje Aí eu viajo Na maionese Viajo na maionese Vem cachiquinho Viajar na maionese Eu acho Que eles estão fazendo Experiencias Geonéuticas Com Jesus Eu acho Que eles estão fazendo Experiência genética Quem? Israel ia deixar passar Uma bomba dessa? E é nada Rapaz É claro Que ele vai tentar Tirar Esse cromossomo Aí Que o cromossomo Masculino É o cromossomo Y O cromossomo feminino É o cromossomo W Né Então esse Y Não é daqui Não é da terra Né Não é da terra Não é de homem Né É de um ser De fora Maria Foi inseminada Por Deus Então esse Esse cromossomo aí Deve ser um cromossomo Dado pelo próprio Deus Diferente Né José não teve participação Na Na criação De Jesus Então são as curiosidades Que Eu fico pensando Vamos Recapitular Tá Você e eu E os miolos da cabeça Preste atenção Primeiro Fica a pergunta Que puder responder Responda Porque O cara Levou choque E o gigante Não levou Segundo Se a arca da aliança Foi encontrada em Israel Por que Israel Não abriu o jogo Não contou pra todo mundo É claro que não ia contar O povo mais secreto do mundo Chama-se judeu Tu acha que os judeus É que nem brasileiro É Que acha o pré-sal E sai Achei o pré-sal Achei o pré-sal Achei o pré-sal Estamos ricos Abestalhados Venham tomar conta De nós Tu acha Acho que não Eles são secretos Né Eles encontraram a arca da aliança Encontraram o sangue de Jesus E no mínimo Como isso foi em 1980 Alguma coisa No mínimo Eles já estão Gerando clone Alguma coisa Eles já estão fazendo Para puxar Esse cromossomo De Jesus Cristo Porque Jesus Cristo Não teve carne Ele teve carne Então se ele teve carne Ele foi constituído Por alguma matéria E essa matéria Tem genética E a genética Está na mão dos judeus Incrível Né Gostou da curiosidade? O que é que você acha Manda um zap Para mim Ou faz um comentário 083 991 5401 66 O que é que você acha 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 O que é que você acha